Estamos de volta com o Bate-Papo Esportivo aqui na TV Horizonte. E o Atlético fez o dever de casa ontem e goleou o ferroviário do Ceará por 4 a 0 no Independência. Vamos aos melhores momentos do jogo. Léo Gomidi, alguma surpresa em relação ao resultado e ao futebol que o Atlético apresentou perante o adversário? Que ontem a gente já tinha comentado aqui, que é de um nível bem inferior que o Atlético. Não, surpresa? Não, Breno. Eu acho que a vitória era esperada, né? Por mais que o ferroviário tenha conseguido eliminar o Esporte, né? Que é da Série A do Campeonato Brasileiro, mas vem numa fase muito ruim o Esporte, né? O Vila de Goiás, que é um time da Série B, brigou para subir no ano passado, né? Mas eu acho que o resultado poderia ter sido até maior a vantagem do Atlético, não fosse no segundo tempo, né? Ali na parte final, nos últimos 10, 15 minutos finais do segundo tempo, cada um queria se consagrar, né? Todo mundo chutando para o gol, muita individualidade, pouca coletividade, né? Então, eu acho que faltou um pouco disso para o Atlético até conseguir um placar maior. O primeiro tempo, eu achei que com o gol, logo no primeiro minuto, o Atlético passou a se sentir muito confortável na partida, né? E isso até acaba influenciando um pouco na parte de performance dos jogadores, que muitos erros de passe ali na parte final, ali perto da grande área, né? O Blanco, o Otero, o Cazares, de vez em quando perdendo algumas bolas que se fosse em outro jogo, talvez estaria com um nível de atenção maior. Mas eu acho que uma crítica, sim, pontual, mas nada que tenha influenciado, tanto que o placar foi 4x0, né, Breno? Eu acho que, como eu disse no início do programa, foi uma partida a mais para avaliações individuais com relação aos jogadores que não vinham jogando regularmente. O Bremer foi bem seguro, apesar de ter sido pouco exigido, né? Eu gosto, particularmente, do futebol do Bremer, eu acho que é um zagueiro rápido, de boa colocação, de bom choque ali com o adversário, no um contra um, se precisar daquela briga de corpo que geralmente os zagueiros fazem, né? Eu acho que ele é um jogador que tem muito a crescer ainda no Atlético, né? Gustavo Blanco, para mim, teve um destaque maior, até um pouco, do que o Arouca, né? O Arouca é mais aquele volante de marcação, mas com o Ferroviário só apostando nos contra-golpes, o Blanco, por aparecer mais no ataque, eu acho que teve uma atuação, um degrau acima do Arouca. Eu vi algumas críticas com relação ao Tomás Andrade, mas não acho que foi um jogo tão ruim do Tomás Andrade. Eu acho que o Tomás Andrade tem que discutir a posição dele, se ele é um jogador de beirada ali para ficar correndo e marcando o lateral adversário, ou se ele tem que jogar, quem sabe, ser um substituto do Cazares, jogar mais ali pela faixa central. Eu acho que isso é um ponto discutível, né? O Roger Guedes fez um bom jogo, mas no final acho que deu uma individualizada em alguns lances não necessários. O Eric fez um bom jogo. O Samuel Xavier fez um jogo seguro também. E eu acho que é outro ponto que a gente tem que destacar, Breno. Como o Atlético cresceu coletivamente nesses 14 jogos aí com o Thiago Largue, como os jogadores são orientados com relação às funções que eles têm de fazer exatamente em campo, não é um time desorganizado, não é um time que tem uma estratégia, isso facilita para o jogador. Então, ontem o Samuel Xavier fez um bom jogo. Por quê? Porque com os treinos já sabe qual que é a filosofia, a estratégia do treinador e isso ajuda o jogador, né? Não só ele, mas os demais que jogaram também. Mas essa questão aí que o Léo está colocando, Edu, não está também muito relacionada ao nível do adversário que o Atlético teve ontem? Porque deu para perceber que o time do Ferroviário realmente é o time de Série D, né? É, o Ferroviário, a gente já falava isso aqui na terça-feira, né, da fragilidade do Ferroviário, da obrigação, entre aspas, do Atlético ser melhor em campo, fazer um bom jogo, vencer com uma certa folga. O Atlético fez tudo isso. Eu coloco como grande nome do jogo ontem, mais uma vez, o Thiago Largue. Acertou nas escolhas de tirar jogador, de poupar, nem levar para o estádio. Acertou nas escolhas para escalar o time e acertou nas escolhas para alterar no segundo tempo. Aí vem aquilo que o Gomid falou. Aí era um jogo para a gente testar, para a gente observar alguns jogadores. E você lembra que na terça-feira eu falei da recuperação de alguns nomes, que o Thiago Largue, desde que ele sumiu, vem recuperando jogadores. Ontem o Samuel Xavier fez um primeiro tempo muito bom. Foi bom. Algo que a gente não tinha visto do Samuel Xavier ainda com a camisa do Atlético. Pode estar aliado à fragilidade do adversário? Talvez. Mas ele jogou com outros adversários de série D ou de série nenhuma no Campeonato Mineiro. E foi mal. E jogou muito mal. Gustavo Blanco. Ontem ficou provado que o Largue errou no Clássico, quando optou pelo Iago. Foi uma partida muito boa, mais uma vez, do Gustavo Blanco. E eu acho que o Largue, ele sabe que ele errou no Clássico, quando optou por colocar o Iago no segundo tempo. Eu só discordo do Gomid em relação ao Roger Guedes. Eu acho que o Roger Guedes, ele está numa má vontade. Mas numa má... Eu falei que ele foi bem, não? É, você falou que ele foi mais ou menos. Se o Roger Guedes tivesse a mesma vontade para jogar, para entrar em campo, que ele tem para reclamar quando ele sai, para ficar chateado, ele seria um baita jogador. Cairia nas graças da torcida. Mas o Roger Guedes... Viu, Roger Guedes? Você precisa entender que você não é o Vitor. Você não é um Luan. Você não é um Leonardo Silva. Você não é nada ainda para o torcedor do Atlético. Você é só um jogador que chegou do Palmeiras, que foi colocado na vitrine para sair de lá, porque lá também não estava dando certo. Então você é mais um no elenco. Você não tem que ter prioridade de coisa nenhuma e tem que mostrar futebol dentro de campo. Então essa má vontade não vai te ajudar em nada. E eu percebi a mesma má vontade no Danilo, que entrou no segundo tempo, lateral esquerdo, e parece que está louco para sair do Atlético. Parece que está pedindo, pelo amor de Deus, para deixar o Atlético. Então que o Atlético negocie o Danilo. E se o Roger Guedes continuar com essa boa vontade dele de jogar, que continue sentadinho no banco. Porque alguns entraram e aproveitaram. O Samuel, o Blanco, mais uma vez. O Eric entrou e jogou bem. Buscou jogo. Então são coisas que estão bem à nossa vista, que o torcedor percebe, o torcedor não é bobo. E que é preciso que esses caras entendam o tamanho do Atlético e que eles ainda não são grandes ídolos de torcedor para reivindicar nada. Bom, nós vamos colocar o pessoal de casa daqui a pouquinho para participar com a gente, mas antes a gente tem um recado aí para vocês. A Orange Food chegou para você que não tem tempo de cozinhar, mas não abre mão de sabor e qualidade. E é claro, praticidade. São refeições ultra saudáveis, práticas e saborosas. Experimente os deliciosos pratos. O filé mignon com purê de baroa, a tilápia ao molho cítrico, ou frango ao molho mostarda, entre outros. Ligando agora ou mandando um WhatsApp, você ganha 20% de desconto nesses pratos. Ou peça pelo site, usando o código BATEPAPOESPORTIVO. Se você quer uma alimentação rápida, com praticidade e sabor, é só pedir na Orange. Bom, então agora vamos colocar o pessoal de casa para participar com a gente, Ana Cláudia. Isso aí, vamos colocar aqui os primeiros abraços, enviar os primeiros abraços de hoje para Ítalo Cruz, Leandro Viana do bairro Santa Maria, Maria Alves de Betim, Flávio Cardoso e Giovanni Silva. Tem uma pergunta para o Léo Gomidi, quem faz é o Jaime do Padre Eustáquio, que é o seguinte, Léo, o que você acha do elenco do Atlético? Acho que precisamos de um atacante diário para a reserva de Ricardo Oliveira. Você não acha, Léo? Eu tenho um parênteses para fazer. Faça. Com relação à reserva do Ricardo Oliveira, quando o atual diretor do Atlético era o técnico da Seleção Brasileira Sub-20, constantemente ele convocava o Carlos para a Seleção Sub-20, certo? Sim. Como centroavante? Como centroavante, né? Aí, hoje ele é o diretor. E por que o Carlos não serve? É uma interrogação que fica na minha cabeça. Não estou falando que o Carlos é um craque, que o Carlos vai brigar em termos de igualdade com o Ricardo Oliveira, porque hoje é até difícil pela fase muito boa que vive o Ricardo Oliveira, que é um grande centroavante, né? Sempre foi por onde passou, né? Você avaliar 2018 do Carlos no Atlético em jogos contra o Boa, contra o Vila, em poucos minutos contra o Tom Bense, não dá para avaliar. Jogou num time reserva, num time que depois teve uma troca de treinador, enfim. Eu gostaria de ver o Carlos jogar ao lado do Casares, jogar ao lado do Luan, do Otero. Mas a resposta dessa questão sua não está até pelo próprio cargo? Porque você está falando aí que quem que chamava era o Alexandre Galo, mas quem escala hoje é o Thiago Lá. Não, mas é o que eu falo assim, mas a gente vê que o Carlos está preterido. O Carlos pode ir para o Paraná, pode ir para o Coxa, a Chapecoense procurou, o Bahia quis no início do ano, teve até proposta de empréstimo para fora do Brasil, entendeu? Não foi relacionado ontem, quem foi relacionado foi o Alejandro. Aí eu te pergunto, o que o Alejandro fez no Atlético e o Carlos já foi campeão da Copa do Brasil, sendo titular do Atlético, né? Com menos de 20 anos de idade. Gol em clássico, né? Decidiu em clássico. Sim, então eu gostaria de vê-lo, ele ter uma chance. Se não corresponder, e aí fala assim, ó Carlos, aí não vai dar. Tipo, a gente te deu todas as chances possíveis, eu acho que agora vale a gente te emprestar. Porque eu, particularmente, não vejo o Alejandro superior ao Carlos. Pode vir a surpreender e ser, mas hoje não vejo. É, não dá nem para o público. Mas se for para ter um substituto, consultaram o Arthur do Ceará. que é um jogador que tem um salário... Fez dois gols ontem. Sim. É o artilheiro do Brasil, né? Com 16 gols. Com 16 gols na temporada. É um jogador de 19 anos, né? Que chegaria para ser um reserva. Não tem proposta oficial nem nada, tanto porque o Ceará está querendo renovar o contrato. Acontece que a multa do Arthur é muito baixa porque o salário dele é muito baixo. Pelo que eu podia apurar, o salário é bem baixo. Não é baixo, não. É muito baixo em termos do futebol brasileiro. Daqui a pouco eu vou pedir para falar qual é o salário. Ele está só baixo. Eu não vou falar em respeito a quem me falou e até em respeito ao jogador. É muito baixo o salário do Arthur, Breno. Então a multa dele... É nível de jogador de base do Atlético. É nível de jogador. Tem jogador do campeonato mineiro que ganha mais do que o Arthur, jogando no interior. No próximo vlog. No Vila, por exemplo, deve ter jogador que ganha mais do que o Arthur. Então, com isso, a multa dele é quase irrisória. Então é por isso que agora está todo mundo em cima. Porque 3 milhões de reais ali, você pega um empréstimo aí e compra o jogador. Só que, pelo que eu pude apurar também, ele tem muita gratidão pelo Ceará porque ele passou pela base do Palmeiras, não foi utilizado muito e tal. Foi para o Ceará que deu a oportunidade para ele e ele não está nesse desespero de, na primeira proposta de clube grande, sair. Então, essa semana aí deve ter uma definição se ele vai renovar ou não com o Ceará ou se ele pode até ser vendido. E você vai segurar essa sua bomba que você tem aí para você poder falar no último vlog. Nós vamos segurar até o final do programa a bomba do Léo Gomid que agora a Ana Cláudia tem um recado aí para vocês. É isso aí. Se você busca qualidade de vida, um bom condicionamento físico, controle de peso ou quer melhorar o seu rendimento no treino e nas práticas esportivas, venha para a Teosportes. A atividade física eleva a qualidade de vida em todos os aspectos. Seu corpo e mente mudam e com isso você se torna mais feliz. A equipe de assessoria esportiva conta com educadores físicos preparados para te acompanhar em corridas de rua, trilhas, caminhada, triatlon e natação, além de ter o atendimento diferenciado com planejamento de planilha individualizada, treinamento presencial e à distância e treinos personalizados. Quer saber mais? Acesse o teosportes.com.br ou ligue no 991861700. Se exercite, bata metas e faça amigos. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o empate do Cruzeiro ontem pela Copa Libertadores. Sai daí!